A CIDADE NO BRASIL 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 história do Timor. E... só são 15 minutos, não é? E também a questão de, mais ou menos, se tiver um roteiro, um guia sobre os arquivos aqui em Portugal, isso também vai facilitar os investigadores timorenses que fazem pesquisas sobre a história do Timor. Então, a primeira abordagem que eu tentei fazer também é fazer um roteiro sobre os arquivos aqui em Portugal, em Porto, em Lisboa, Coimbra, que tem relação com a história do Timor-Leste. Alguns arquivos, como no arquivo História do Ultramarim, pelo menos já tem alguns catálogos, mas, eu não sei, o Torre do Tombo, mas as pessoas do Torre do Tombo dizem que todos os documentos que tratam a história do Timor do Torre, quase... está no arquivo Histórico do Ultramarim. Não, não é verdade. Eu também encontrei alguns arquivos mais recentes sobre o período de ocupação, no arquivo Comitê de 25... em Coimbra? Sim, em Coimbra. Eu acho que também ainda tem alguns espolhos privados, que é preciso de preservar no futuro, precisar de preservar e preservar, porque no futuro vai ser útil para reconstruir a história do Timor. Eu agradeço ao Rogério, então, pela sua comunicação, e eu vou passar, então, a apresentar a segunda oradora, Ana Roque, que é doutorada em História dos Descobrimentos e da Expansão, é investigadora do Centro de História da Faculdade de Vitória na cidade de Lisboa, do qual é subdiretora e vice-coordenadora da linha de investigação Science Alimentária, que é professora na Universidade Eduardo Mondilano, e investigadora do Instituto de Investigação Científica e Certificada, onde integrou projetos de cooperação com os países da CPLT. A sua área de investigação é a História da África e do Oceano Índico, entre os séculos XVI e XIX, e neste contexto tem preocupações relativamente ao acesso, disponibilização e uso dos arquivos coloniais, para passar a palavra. Obrigada. Antes de mais, quero agradecer à Marisa e à Paula, que não estão aqui, o facto de me terem convidado, sobretudo porque eu não sou especialista em timor, portanto, a minha área de trabalho não é de todo timor, eu trabalho de ser de mexeric, mas tenho uma preocupação comum, que é efetivamente a questão da documentação e do acesso aos arquivos, e eu penso que essa parte é transversal a todas as áreas geográficas e, portanto, talvez por isso eu esteja aqui hoje. Tenho também que acrescentar que estou farta de aprender coisas desde hoje de manhã, não é? Até porque também não trabalho na história contemporânea, eu trabalho na história moderna e, portanto, estou até do ponto de vista do tempo e do espaço um bocadinho deslocado do que é a minha habitual zona de conforto. e fico com muito agrado que ouvi aqui falar do centro e do empenho nesta recuperação da memória e da identidade do timor e da preservação do timor, da história do timor e da memória, mas também enquanto historiadora fiquei com uma preocupação, não é? que já foi desfeita pelo segundo painel, em que o primeiro painel só me falava de história a partir de 1974. E eu pensei, eu, para mim, timor, ou seja, o Porto é uma história muito anterior à presença dos portugueses, dos portugueses e do imperialismo e desde 1974 para cá. Portanto, eu estava um pouco preocupada com esta, percebo perfeitamente, é compreensível, mas levantou-me esta questão da história de um país e da preservação da memória de um país para um período tão recente, de 1974 e esta parte. Vejo com agrado que estava enganada, foi só uma ideia com que eu fiquei no primeiro painel, mas já foi claramente desmistificada, pelo menos do ponto de vista para mim. E, portanto, estou francamente satisfeita de estar aqui. Também me preocupou a questão das 11 universidades em Rio e de nenhuma delas de ter história. Isso aí é que eu fiquei, francamente, muito, muito preocupada. E como é que se vai articular essa situação a quem, como o Centro Chega, ou os outros, como o Sábia, outros jovens pesquisadores, estão efetivamente interessados em fazer a história de timor, a história do seu país. e isso deixou-me apreensiva. Não faço ideia de como é que isso se pode resolver, mas o processo também, entre acordos de recuperação, insistência. Aqui o Sábia, estou certíssima de que pode ter um papel preponderante no arranque do manual, da possibilidade de criar um departamento de história, de uma unidade de investigação de história, que se preocupa, de facto, em recuperar todo este património imenso que timora enquanto país tem. Dito isto, eu acho que também estou aqui um bocadinho por o facto de ter trabalhado durante muito tempo num instituto de investigação, o Instituto de Investigação Científica Tropical, que fechou em 2015, e que foi, durante muitos anos, o depositário de um espólio imenso sobre todas as antigas colónias, todos os antigos territórios que faziam parte do Império de Portugal. E, portanto, e nesse contexto, e porque o Instituto fez algumas, alguns eventos, algum trabalho sobre timor, eu acabei por participar e, portanto, conheço relativamente bem a documentação que existe, ou que existia, no Instituto de Investigação Científica Tropical sobre timor, que era, já não está lá, está em outros sítios, que era vastíssima, diversificadíssima e muito rica sobre todos os pontos de vista, se posso imaginar a vez, documentação fotográfica, documentação cartográfica, documentação escrita, que, ainda que sou do tipo de documentação colonial, de um arquivo colonial, eu gostaria, e essa é talvez a minha, a minha principal questão aqui, eu gostaria de pensar essa história de um arquivo colonial como uma história partilhada. Porque, no tempo e no espaço, Portugal e Climor teve uma história impune, para o bem e para o mal. Nós temos uma história impune, e não podemos simplesmente catalogá-la sobre o facto de ela ter sido colonial. E eu gosto de pensar, podemos utilizar essa documentação dita, para a construção de uma história moderna, que tem outras perspectivas, e que seguramente terá um objetivo diferente. E nos fará ultrapassar um pouco essa decomia, o colonizador, o colonizado. Porque eu, quando penso nesses arquivos, pergunto, ok, no arquivo é colonial, então, mas a quem é que pertence? A quem o produziu? A quem foi objeto da sua produção? Ou será que pertence a ambos? E se pertence a ambos, como é que vamos resolver esta situação, que já não é só da questão da acessibilidade, mas da questão da pertença do arquivo? Como é que vamos resolver isto? Não é? Uns fazem e outros são os atores. Como é que nos parecem mais fácil de resolver esta questão? Do ponto de vista tecnológico, já dispomos de instrumentos que permitem digitalizações, por outras coisas online, as pessoas estarem assim, e sobretudo preservadas. Portanto, digamos que a minha presença aqui e o meu contributo é um pouco neste sentido. Introduzir esta discussão do que é, ou do que é que pode ser hoje pensado em termos deste arquivo colonial, como arquivo partilhado entre o colonizador e o colonizado, e o passo que poderemos dar a seguir com base na informação, tendo a consciência de que são arquivos riquíssimos, que perpassam todos, todos os tópicos do que é a relação território-homem, todos, não faltem nenhum, são violentos, são, mas também estamos com possibilidade de ultrapassar essa área da violência, e perceber que o que talvez seja importante numa primeira etapa, e independentemente da mais que legítima vontade de cada um ter o seu arquivo nacional, porque é a história do seu país, todos nós queremos ter a nossa história, perceber como é que os documentos podem ser preservados, em que condições é que eles estão preservados, e como é que todos podem ter acesso a essa documentação. Porque este, para mim, é o ponto fundamental. Se não tivermos acesso à informação, se não tivermos acesso a esses arquivos, nós não podemos contar a história. A história que contamos é sempre parcial. E, portanto, este era o meu contributo, que eu creio que é transversal. Põe-se aqui em relação ao Timor, como se põe em relação à história dos outros países, mas que eu acho que seria interessante talvez discutir um pouco esta questão. E agradeço muito a possibilidade de estar aqui convosco a repensar sobre isto. Muito obrigada. 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 Então, agradeço muito à Dra. Ana Roque. Vou passar então a apresentar o nosso terceiro orador, Alfredo Paulo Leira, que foi preso político de um estudante, jurista, desempenho com os seus no serviço de coordenação da extensão da FIBGS, o Ministério da Administração Interna, e na alta autoridade de contrato à produção entre 1983 e 1993, desenvolvendo aí também os primeiros projetos de digitalização da Administração Pública em Portugal. Entre 1996 e 2019, o projeto 8 dirigiu o arquivo e biblioteca da Fundação Mário Soares, com especial destaque para as ações de procuração com todos os países de língua oficial portuguesa, nos linhas da salvaguarda e digitalização dos respectivos arquivos e na criação do portal Casa Comum.org. Na Timor-Leste, apoiou a recolha e tratamento do arquivo da resistência e a criação e a instalação do arquivo e nos deu a resistência que merece. A senhora.org. Boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Eu estou um pouco perdido, não sei para onde é que começo. Ou seja, e creio que é pela questão dos arquivos comuniais. Nós, no fundo, e fora um bocado grosseira, mas que penso que também é verdadeira, os arquivos comuniais são aqueles que caracterizaram as situações comuniais e, portanto, foram construídos quer na metrópole, quer nas próprias coladas. Onde muitas vezes são complementares, repetidos às vezes, outras vezes incompletos, etc. Depois há uns outros arquivos, que muitas vezes estão mostrados também, que são os arquivos das resistências, lutas de libertação, resistências ao pante, como no caso de Timor, e de uma coisa muito mais rara, que é a incorporação dos arquivos de pós-polinares. Infelizmente, na maior parte das ex-colórias portuguesas, pouquíssimos governos incorporaram nos arquivos nacionais os seus arquivos, produzidos na independência. E isso vai levantar problemas muito sérios nesses países, porque não haverá história sobre o pós-decolunial, praticamente. O caso de Timor é um caso de alguma forma diferente, pelo menos na sua nascença. Os dirigentes timorenses, os dirigentes saídos da resistência timorense, entenderam muito a sério que era preciso solidificar a identidade nacional através da memória da resistência. E, portanto, mesmo quando foi retomada a independência em 20 de maio de 2002, uma das maiores preocupações dos gerentes timorenses é que, nas cerimónias, houvesse uma exposição sobre a resistência timorense. Ou seja, a independência não se conquistava, não se reconquistava sem a memória da resistência. E, a partir daí, com muitas peripécias, o que é que aconteceu, queremos gerais? Foi que as populações, de uma ponta à outra do país, começaram a depositar os seus arquivos, os arquivos que tinham guardado, com perigo de vida, em condições, por vezes, trágicas, em condições de conservação, obviamente péssimas, começaram a entregá-los para serem tratados. E, na primeira cerimónia, foi em Bercoli, de entrega de documentos, não só estava a população, como estavam também alguns caixões de guerrilheiros, para que eles soubessem que as pessoas tinham cumprido a sua palavra e tinham guardado os documentos. E o que se seguiu foram dezenas de entregas de documentos que, muitas vezes, tinham um ar, tinham sempre um ar patriótico, se quiserem, mas muitas vezes militar, outras vezes religioso, outras vezes uma mistura das duas coisas. Eu lembro de um desfile, a certa altura, com metralhadoras e não sei o que, a gente disse, mas espera aí, vocês não podem, provavelmente, desfilar, não, não, estas são nossas, estas forças armadas do governo, agora estas são nossas. Isso levou a que se descobrisse também uma coisa muito importante, que eram os abrigos da resistência. Como saberão muitos os que aqui estão, a resistência, digamos, talvez por influência vietnamita, criou abrigos subterrâneos. E imaginem o perigo de vida que essas pessoas, nas suas casas, correram. Com muitas vezes os indonésios a jogar às cartas em cima do abrigo. Isso passou-se concretamente no abrigo de Mirtuto, que foi o abrigo talvez mais importante da resistência, na medida em que a maior parte dos dirigentes ficavam lá, iam lá, reuniam lá, etc. E é que chegou a estar concentrado três ou quatro dirigentes da resistência no cubículo que era o abrigo, e, em cima, os indonésios a jogar às cartas. Portanto, e aí corria-se risco de vida, efetivo. Esse arquivo da resistência é um dos maiores arquivos de resistência em todo o mundo. É um arquivo complexo, a que falta muita coisa, em que, no fundo, desapareceram a maior parte dos arquivos centrais, os arquivos dos dirigentes, tirando o do Cónis Santana, que foi possível recolher quase na íntegra, mas os outros foram apanhados pelo ocupante, tiveram que ser destruídos, estragaram-se, enfim, mil e uma condições, mas, apesar de tudo, é um arquivo gigantesco, com uma característica interessante, para os historiadores, desigradamente, em que os principais documentos estão em português, porque os dirigentes da resistência falavam português, e, portanto, vinham de seminário, etc. E, portanto, mal se saía, digamos, do grupo dirigente, muitos documentos estavam em línguas maternas, em fatálico, enfim, nas várias línguas, e depois ainda uma terceira componente, que eram os documentos de relacionamento com a solidariedade internacional, e que aparecem em Barrasa, aparecem em inglês, aparecem em francês, ou seja, é um arquivo extremamente complexo desse ponto de vista, Embora, repito, os arquivos principais, os documentos principais, mais relevantes, estarão em português na sua esbordadora média. Isso levou a que as autoridades tiburenses tomassem duas medidas. A primeira foi não há condições em timor para guardar, salvar este material. e, portanto, ainda em 2002, foi feito um acordo de evacuação dessa documentação, para Lisboa, concretamente. E isso foi acontecendo ao longo de algum tempo, até serem tratados, conservados, e, sobretudo, digitalizados, em Lisboa. Honro-me, posso dizer isso, de toda essa documentação que está hoje entregue a timor. Ou seja, regressou, na íntegra, ao arquivo e museu de associações de timor. Que é, mesmo do ponto de vista legal, o seu possuidor. Aqui levantam-se outros problemas, que é, qual é a capacidade de timor para manter, para manter, divulgar, trabalhar esse arquivo. Do ponto de vista físico, tem todas as capacidades. Foi construído um edifício, tem casas fortes, tem depósitos, aí não há, porque timor apostou nisso também. de outra parte, é, é evidente a ausência de quadros capacitados para gerir as várias situações que isso implica. a terceira é o estabelecimento de parcerias. Não faz sentido num país pequeno como é Timor, para quem não conhece, é mais pequeno que o Alentejo, embora com umas tem as inhas porque o Alentejo não tem, mas não faz sentido que o arquivo e o museu tenham um arquivo, que o arquivo nacional tenha outro arquivo, que o centro-chega tenha outro arquivo, que o Magstall tenha outro arquivo, está tudo doido, desculpem a expressão. Ou seja, têm que ser encontrados meios de cooperação entre as várias estruturas. Eu não penso que a lei dos arquivos seja uma coisa essencial. Houve, aliás, uma cooperante brasileira que andou durante quase um ano a escrever a lei dos arquivos de Timor que não servia para nada. Mesmo para o Brasil dificilmente se servia, porque era tão complexa que não tinha grande qualidade, digamos, prática. Mas é preciso que as autoridades timoreses tomem conta dessas coisas. Ou seja, porque, se não, além de mais, estão a dar um orçamento a um, um orçamento a outro, um orçamento a outro e, muitas vezes, estão-se a fazer trabalhos repetidos. A esmagadora maioria do arquivo, não, perdão, cerca de metade do arquivo de assistência, a esmagadora maioria está digitalizada. Concretamente, faltam digitalizar 35 pastas, 35 pastas, quase 600, sabe? Desse conjunto todo, metade está online. Portanto, é consultável em qualquer lugar. Quer presencialmente no arquivo e museu, quer na internet, em qualquer parte do mundo. levanta problemas, é um problema que se debateu com as autoridades timorenses, mas não houve nenhuma decisão, que era os chamados metadados, ou seja, a descrição dos documentos está toda em português. Quando devia estar, devia ser bilíngue. Timor tem duas línguas oficiais e devia estar em teto e em português. E as experiências que fizemos de descrição de documentos em teto obviamente tiveram um acolhimento de estudantes completamente diferente. Foi do dia para a noite, aliás, da noite para o dia, a diferença de acesso. Depois, e portanto, reparem, por exemplo, quando se, nós ensaiámos algumas cooperações, quando Timor decidiu comemorar os 500 anos da chegada dos portugueses, o que numa ex-colónia não deixa de ter graça, mas porque precisamente comemorou ao mesmo tempo os 40 anos da independência. Portanto, em 28 de novembro de 2015, e foi comemorado no mesmo dia em Oecúcio e em Guilhi, ou seja, houve uma exposição duplicada e nessa altura fizeram-se investigações precisamente numa série de arquivos de vários países, designadamente Holanda também, e que permitiu de alguma forma entre aspas reconstruir a história da própria divisão da ilha, ou seja, como é que aquilo os portugueses negros, a ilha das flores, tudo aquilo que se tentou, todas aquelas as questões da Holanda, da mesma maneira que, por exemplo, há questões que Portugal, e isto vem a propósito da questão da Torre do Tombo dizer que não tem, repara, por exemplo, a chamada revolta de Viquet. Todos esses processos estão na PIDE, estão nos arquivos da PIDE, estão na Torre do Tombo. e é possível, portanto, cruzar informação eu não creio que seja possível em parte nenhuma do mundo criar um arquivo é o que todos nós ansiávamos, era ter o nosso arquivo com um bocadinho de cada lado. Mas penso que não é possível, embora hoje as novas tecnologias facilitem o cruzamento de informação. E, aliás, no que respeita ao arquivo histórico ultramarino, em 2001 ou 2002, eu creio que o arquivo histórico ultramarino chegou a fazer uma cópia em microfilme do Batinha de Timor. Depois, seguiu-se uma daquelas histórias típicas portuguesas e timorense e é ninguém sabe onde é que está o microfilme. Aparentemente, chegou à embaixada em Dili, bem, não se sabe onde é que está. Mas isso, nós somos todos especialistas nisso. Perder-se o rastro à história. Depois, há uma outra parte que são os arquivos pessoais e os arquivos, por exemplo, dos momentos de solidariedade. Ou seja, muitos deles são importantes. por exemplo, o arquivo da resistência timorense incorpora uma grande parte do arquivo da TAPOL, da Organização Indonésia, dos Preços Políticos, solidariedade com os Preços Políticos, a qual, por exemplo, essa parte do arquivo está em grande parte em base em inglês, mas outros arquivos como o CDPM, o SIDAC, etc, etc, e depois os arquivos individuais. Como vocês sabem, melhor do que eu, na Austrália, em Singapura, há dezenas, pelo menos, de arquivos pessoais, designado de dirigentes timorenses que nunca voltaram para Timor. Ora bem, esse é um dos passos que tem que ser dado aos meninos de empacar os arquivos. O caso da rádio é um caso exemplar. A rádio Malber, cujo aparelho foi entregue há dois anos, um dos aparelhos foi entregue pelo Dr. Mário Alcatir ao arquivo e usando a resistência, conseguiu-se recuperar um ou dois sons da rádio Malber, mas sabe-se que na Austrália existe a gravação, quer pelas autoridades australianas, quer por gente timorense, a gravação muito extensa das emissões da rádio Malber, que é uma coisa fundamental para se conhecer certas fases da luta da resistência. Eu já estou a falar de mais, eu queria-vos dizer uma coisa que é, talvez, algumas pessoas pensam que a memória só serve para ser esquecida, ou seja, isso é uma chatice, a gente a ir buscar essas coisas não é bom, eu penso ao contrário, é com a memória que nós construímos o nosso futuro e o nosso presente, e por isso nós temos de ter a noção do que é que são os arquivos hoje, arquivos bibliotecas, ou seja, isso tem que se cruzar, os arquivos são informação, exigem formação pessoal, mas formação adequada, ou seja, não se pode meter a prima da cunhada da tia, não pode ser por favor que alguém está num arquivo. Tem que ser muito claro e por isso eu fiquei muito contente com algumas coisas que o centro chega, que é ser clara a missão, os objetivos, saber o que é que estamos a fazer e a preparar. Temos que meter nisto as universidades, ou seja, no caso de Moçambique, a Universidade de Eduardo Mondelano formar arquivistas, podem não ser os melhores do mundo, mas são arquivistas, têm uma formação arquivística. Isto, por exemplo, é essencial em Timor, onde há, apesar de tudo, bastantes arquivos. Ou seja, eu não me entrego, o Max Tal, e eu tive essa conversa com ele 500 vezes, a colaboração da Universidade de Coimbra, está bem, mas e depois? O que é que Timor fica disso? Com o que é que Timor fica disso? O estabelecimento de parcerias corretas não é como aquela famosa história que parece ter havido um tratado em 75 entre Angola e a União Soviética. Ambos os países autorizavam outro a pescar nas suas águas. E, portanto, obviamente que Angola não tinha nenhuma frota pesqueira para ir ao Báltico. mas a União Soviética tinha para ir às águas angolares. E, portanto, as parcerias têm que ser para os nossos objetivos e, com pés e cabeça, e devidamente acompanhadas. depois o uso as novas tecnologias não basta ter uns milhões de petróleo para usar novas tecnologias. Eu dou-vos um exemplo do arquivo e do museu da resistência. Tem dois servidores altamente capazes. Na realidade, só tem uma pessoa que apoia aquilo. Ou seja, e mesmo assim que precisa, geralmente, de acompanhamento. Não é este o caminho. Não vale a pena estar a comprar os servidores de alta qualidade e depois ter lá um desgraçado que mal sabe mexer no computador. Depois tem que haver a noção do serviço público. Ou seja, os arquivos, os centros de documentação, as bibliotecas, têm que estar ao serviço do público e não ambas elites dirigentes. Vamos ser claros. É o caso do museu em edição em que sistematicamente desapareciam as peças sempre que havia uma visita de uma entidade estrangeira. E, portanto, passava por lá um ministro elevado. No caso de Angola, também se passou isso, que era serem levadas peças do museu para... No caso de Timor, convém lembrar que a Secretaria de Estado da Cultura conseguiu salvar, mesmo antes da independência, uma importante coleção de obras e, portanto, o Sr. Smith conseguiu salvar muita coisa e hoje é uma bela coleção de arte que deve e pode ser usada. Quando se comemoraram os 500 anos das chegadas portuguesas e os 40 da independência, foi a primeira vez que se tentou colaborar entre Secretaria de Estado da Cultura, Arquivo e Museu da Resistência, Arquivo Nacional. E, portanto, nas exposições tiveram expostas peças de ambos os lados, de ambos os três lados. Que é o caminho, parece-me. E no caso do... Devemos um outro exemplo, que é o caso do Max Tal. Quando se comemorou em Dili, aquela coisa do navio do Zitânia, o Max Tal remontou uma série de imagens que, para nós, foram, para nós, toda a gente, praticamente a surpresa total. Ou seja, descobriram-se factos naquelas imagens desenhadamente da saída dos corpos, dos corpos no plural, da Igreja direto ao cemitério que praticamente ninguém conhecia. Foi a primeira vez que se viram as imagens. Portanto, é possível essas colaborações. Depois, os arquivos e as bibliotecas têm que ter liberdade. ou seja, arquivos em ditadura geralmente são arquivos fechados ou queimados. Os arquivos têm que gozar de liberdade. Têm que ter as suas opções. Liberdade não quer dizer não pertencer ao governo. Não quer dizer nada disso. Quer dizer, é liberdade de tomar decisões com o seu material, com a sua exposição, com a sua edição, etc. E isso tem que ser garantido ao desenvolvimento dos arquivos. Finalmente, a questão da história é a última e eu calvo. Timor, de facto, tem que dar esse salto. E se deu o salto da preservação da memória, e deu. Bem, mal, podemos discutir isto ou aquilo, mas deu. Foi dos poucos países ex-colónias portuguesas que deram esse salto. As outras, sei lá, Moçambique teve o Museu da Revolução que está fechado há não sei quantos anos. Angola criou por decreto oito museus. Esqueceu-se de abrir. Depois abriram, menos mais tarde. Mas Moçambique, por exemplo, deu. Moçambique é um caso que é logo a seguir da independência. Foram recolhidos ao longo de todo o território os arquivos principais e, portanto, hoje o Arquivo Nacional Moçambique é um arquivo. Arquivo a sério. O arquivo histórico, o Arquivo Nacional do Timor-Leste, só para dar-me um exemplo, foi possível encontrar um documento japonês. Ainda estava na altura o arquivo no sótão do Palácio, onde eram havia aves, cobras, as coisas mais variadas. Uma das cobras tinha três métodos, uma das que foi apanhada, que era uma coisa simpática. Mas aí, por exemplo, encontrou-se um arquivo, um mapa japonês, que permitiu a Timor discutir as fronteiras de Aletússio, de forma muito mais profunda, porque uma ribeira tinha mudado de curso. E, portanto, Timor ficou a ganhar mais uns metros de território em Aletússio. Ou seja, os arquivos também servem para isso. Servem para a nossa identidade, a nossa luta pela vida. e, portanto, para me calar de vez, e desculpem se fui longo, todos sabemos que os arquivos há continuidades e há rupturas. Mas, se a nossa noção de arquivo for o serviço público, ou seja, nós estamos, não é o público que tem que estar ao serviço dos arquivistas, são os arquivistas que têm que estar ao serviço do público. Essa é uma grande diferença. que, por vezes, não se verifica. E, portanto, podemos avançar e, no caso de Timor, ter alguma esperança. Só, mesmo, e aqui termino mesmo, por mera curiosidade, no dia 28 de junho, está-se a discutir nos chamados arquivos nacionais de ultramar de França, desconstruir os arquivos comuniais. É o tema do debate do dia 28. Porque, precisamente, é o que nós estamos todos a pensar hoje. É como é que a gente resolve estas questões. E resolve-se recuperando com pequenas e cadenas. Muito obrigado e desculpe. com o tempo. Obrigado. 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 Obrigado.